Fala pessoal, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. No vídeo de hoje eu vou ensinar a você como saber o tamanho da sua mão na hora de comprar uma luva de goleiro. O assunto parece simples, mas tem muita gente com dúvida, muita gente compra a luva do tamanho errado, então por isso que eu decidi fazer esse vídeo aqui pra vocês. Mas antes do vídeo eu queria chamar a atenção para o sorteio da Roche. Todo mês a gente sorteia uma luva da Roche aqui no canal, então é importante você se inscrever. Se inscreve, ativa as notificações pra não perder o sorteio. Ah, e se você também quiser comprar uma luva de goleiro com segurança e uma luva com qualidade, você encontra na nossa loja eujogonogol.com.br. Vamos lá então mostrar pra vocês como faz pra medir o tamanho da sua mão. Vamos lá, primeiro você vai pegar uma régua e você vai medir exatamente aqui. Você vai medir desde aqui aonde começa a sua palma, tá vendo só? Aonde começa a sua palma até a ponta do seu dedo médio, tá bom? Assim, você vai colocar a régua aqui e vai ver quantos centímetros vai dar. Olha só. Pra mim aqui deu 19 centímetros. Isso significa que eu uso o tamanho 9. Se tivesse dado 20 centímetros, eu usaria tamanho 10. Se tivesse dado 18 centímetros, seria tamanho 8. 17 centímetros, seria 7 centímetros, 16 centímetros, seria 6 centímetros, e por aí vai. Fácil, não é pessoal? Infelizmente, nem todas as marcas respeitam esse tamanho padrão de luvas. Por exemplo, eu tenho aqui uma Nike Match. Olha só. Essa luva aqui, ela é tamanho 10. Porque eu comprei o tamanho 9 e ele simplesmente não entrou na minha mão. Ficou muito, muito, muito apertada. Então eu tive que comprar um 10 e a 10 fica super justinha. Então significa que o tamanho dessa luva aqui está errado. Se você compra uma luva da Reuch, por aqui, essa aqui é um tamanho 9. E todas as luvas da Reuch tem um padrão de tamanho. Se você usa 10, você pode comprar 10. Se usa 11, compre 11. E nunca tem erro. Isso é uma característica de algumas marcas. A Rinat também tem esse padrão de tamanhos muito bom. Mas sempre que você for comprar uma luva, é bom você perguntar para o vendedor. Perguntar para algum amigo que já comprou. Ou até mesmo perguntar nos comentários aqui do vídeo. Qual o tamanho dessa luva? Ela é o tamanho real? Ela é um pouquinho maior? É um pouquinho menor? Assim, eu ou o pessoal aqui vai te ajudar nessa dúvida. Beleza? E se esse vídeo foi útil para você, deixa aquela curtida porque ajuda muito o nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. E aproveita, segue também a gente no Instagram, pois a gente sempre posta as novidades tudo lá. Eu jogo no gol, é o meu Instagram e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!